E aí, pessoas lindas, tudo bem? Estou aqui de novo, ao vivo com vocês. Hoje a gente tem um convidado especial, o senhor Gilberto, conhecido por nós como Kamala, onde vai vir falar sobre alimentação ayurvédica, culinária, ele faz um trabalho muito legal aí. É uma das pessoas que eu sempre comento em aula, quando a gente fala sobre alimentação, uma pessoa que trabalha com ayurveda de forma vegetariana, vegana, então ele vai poder responder algumas perguntas aí, que é bem interessante, que sempre o pessoal tem dúvida, se dá, não dá, né? Então aí, os espectadores aí estão chegando, daqui um pouquinho a gente vai começar. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo aqui, eu vou dando os recadinhos para vocês. Lembrando que amanhã a gente vai ter uma nova, aqui é o Kamala. Olá, boa noite. E lembrando que amanhã a gente vai ter uma super outra aula também com a Sabrina, em relação a como a rotina diária é importante para a mulher moderna, né? Para as mulheres modernas. Então, é importante também. E quinta-feira a gente tem aula com o professor Jonas também, o Ayurveda e o Vedanta. Lembrando vocês ainda que não fazem parte do nosso grupo aí de Facebook exclusivo, então dá uma olhadinha lá na nossa página, dá uma procurada, entrem lá. É bem bacana. Lá eu vou dando alguns recadinhos mais rápidos, né? Porque, não sei se vocês perceberam, a gente está mandando todos os recados por e-mail. Só que e-mail às vezes não chega, tem algum problema, cai na caixa de spam. Então, a gente tem esse grupo do Facebook que a comunicação é mais rápida. Hoje mesmo eu gravei um videozinho lá, falando das novidades, pedindo para o pessoal deixar alguma dica, alguma ideia, se a gente faz um hangout extra semana que vem, no final de semana. Quem sabe a gente faz um domingão aí, que todo mundo está em casa, mais pessoas podem assistir. Né? Aqui a gente... Então, hoje a gente vai falar sobre alimentação. Então, a gente deixou para essa semana os temas que mais lotam, que mais as pessoas pedem sempre. Alimentação, Ayurveda para mulheres, Ayurveda e espiritualidade. Então, são temas super importantes aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Está se ajeitando aqui ainda, mas logo, logo a gente começa. Deixa eu ver se tem algum recadinho, acho que é só isso mesmo. Ah, lembrando, para quem já tem acesso à plataforma, as aulas ao vivo e a entrevista também com o Dr. Parta Sarat, da semana passada, já estão todas na plataforma. Vocês podem entrar lá. Vai ter aquela super entrevista com o Dr. Parta, que foi arrasadora. Tem aquela primeira aula de introdução minha e da Sabrina. E também tem a aula com o Arjun, que ele deu um show aí falando sobre o uso do Diotish, né? Que é a astrologia com Ayurveda. Coisas que muita gente nem conhece, nunca nem ouviu falar com Ayurveda. E ele falou um trabalho bem legal, que ele faz também com ervas, né? Em vários estados do Brasil e tudo mais. Antes da gente começar, eu só vou dar uma olhadinha aqui nas configurações, para ver se está tudo ok. Então, está aqui tudo ok. Vocês já estão me ouvindo bem? Deixa o recadinho aí embaixo. É legal aí para a gente saber se o som está bacana. Eu vou dar aqui uma atualizada. Ah, está cortando. É, isso pode acontecer, né? Tem uma pessoa, a Emina Gonzalez, está falando que está cortando o som. Isso pode acontecer, gente, porque infelizmente não depende de nós a internet, né? A gente está aqui com a internet boa, de boa qualidade. E às vezes isso acontece, infelizmente. Também é uma questão de não só a nossa internet. Às vezes a outra internet de vocês também pode estar um pouco ruim. E choveu na nossa região hoje. O que prejudica a internet ainda mais. Infelizmente está além da nossa alçada aí, né? A gente não pode fazer muito mais do que isso. É uma pena. Mas vamos lá. A gente vai até o final aí. De qualquer jeito, vai estar gravadinho. Depois vocês assistem. Quem não conseguir aí... Você vê que para muita gente aí está ok. Então depende da internet de cada um mesmo, não só a nossa. Infelizmente é assim que funciona o nosso país. A internet. Bom, vamos começando? Então, eu estou aqui com o Câmara. A gente divulgou Gilberto Bassetto, né? Bassetto? O que fala? É, Gilberto Bassetto. É Bassetto, correto? Com o Gilberto Bassetto. A gente conhece ele por Kamaladas, que é o nome espiritual dele. E a gente que é de tradições e tudo mais, quando a gente conhece pelo nome da tradição que ele recebe, a gente sempre se chama pelo nome mesmo. Uma questão de respeito. É bem comum isso. Então eu vou chamar ele de Kamala o tempo todo. Não estranhe, né? Mas é que ele como culinarista e tudo está usando mais o nome Gilberto também e tudo mais. Porque às vezes as pessoas acham estranho. Eu mesmo não uso o meu nome. Porque as pessoas acham muito estranho, né? Então é normal isso mesmo no nosso meio. O Gilberto, ele é terapeuta eurveda, formado pelo Instituto. Hoje ele faz parte da nossa equipe também, dando várias aulas dentro dos cursos. Ele é culinarista, é eco-chefe, ele é químico, ele é educador também. Então ele tem um grande currículo aí da aula em vários congressos, faz seminários. Não é verdade? Faz várias workshops aí pelo Brasil afora aí, cada vez mais conhecido. Ele dá aula também com a gente dentro do curso de formação, também dos retiros. E hoje ele vai vir falar da culinária terapêutica, que não é um nome novo, na verdade. E que é um nome mais correto até de a gente chamar alimentação dentro da orveda. Porque uma coisa é a alimentação no dia a dia, outra coisa é você usar a alimentação como de forma terapêutica, que é o que a gente faz dentro da orveda. E aí eu convidei ele para estar falando também, ele dividiu aí a aula dele em vários tópicos. E vocês lembram como a gente funciona aqui? Vão deixando as suas perguntinhas e a gente vai deixar as perguntinhas para o final. E aí algumas perguntas já vão ter sido respondidas, a gente não vai voltar. A gente deixa as perguntinhas lá para o final. E eu lembro também vocês, a gente queria responder todas as perguntas. É muito difícil responder às vezes todas as perguntas. Às vezes tem lá 100, 200 perguntas. Não dá para responder todas. E perguntas de cunho pessoal, que vão entrar assim, Ah, eu tenho essa doença, como eu faço para curar isso? Ah, como eu faço? A gente não responde. Vou ser bem sincero, porque estaria sendo antiético, estaria sendo irresponsável da nossa parte, responder uma pergunta dessa. Então, uma das formas de a gente fazer esse curso gratuito, é justamente levar isso para vocês, que não é correto fazer isso. Sabe? Porque precisa passar por uma consulta, uma avaliação, a gente analisar. E o Herveda, uma análise de um tratamento, não é de um dia para o outro, não se faz de uma consulta. É um processo que a gente vai fazendo mês a mês, de um acompanhamento clínico, terapêutico com o nosso paciente, onde a gente vai ajeitando os detalhes. E eu vou deixar para o Gil, para o Kamala falar mais. Então, eu apresento para vocês aqui, Mr. Kamala Das, e que vai estar aí falando com vocês. Eu estou aqui também, eu não vou estar olhando muito para ele, porque eu vou estar aqui controlando as perguntas, tá, gente? Agora é com você, meu irmão. Tá legal. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do Eric, de estar aqui com vocês. Boa noite, todo mundo. Como vocês estão? Tudo jóia? Fico muito feliz de ter, nesse horário, telespectadores de Ayurveda. As pessoas realmente estão buscando, estão interessadas, em realmente ter uma vida mais saudável, mais completa. Bom, como o Eric tinha falado, uma breve introdução, eu me formei em química, sempre fui muito apaixonado por alimentação, né? Então, eu tenho uma história aí, eu vim do interior, morei na roça durante seis anos. Então, já tive uma história de uma relação muito forte com a questão ambiental, né? Eu via na terra, morando na roça, que, de certa forma, aquele ambiente me influenciava completamente o meu ambiente interno, né? Por exemplo, quando eu comi uma cenoura vinda direto da terra, por exemplo. Então, essa história de vida me fez ter um viés sobre alimentação muito forte. E na faculdade, também, eu sempre gostei muito de estudar alimentos. E uma coisa que também me fazia estudar alimentos, é que eu tinha um comportamento, já passei por uma fase de comportamento alimentar compulsivo, que, na verdade, foi uma fase bem grande na minha vida, e onde eu me alimentava também baseado em alimentos prioritariamente industrializados. Então, eu tinha uma alimentação de recompensa imediatista, buscava prazer, sem uma consideração pelo que a alimentação poderia representar para a minha saúde. E o resultado foi que, sei lá, com 25 anos, eu vivia estressado, com inúmeros desequilíbrios de saúde, que foram ficando cada vez mais gritantes. A minha memória era uma memória muito fraca, muito ruim, que não me sustentava nas coisas que eu precisava fazer. Eu achava, inclusive, que eu precisava passar por um psiquiatra, porque a minha memória realmente estava muito ruim. Na época, eu não sabia do Ayurveda, né? Mas agora eu sei que era só um master desequilíbrio de vata que eu estava passando. Agora a gente já tem elementos para cuidar muito bem disso, através do Ayurveda. Mas, na época, lá com os meus 25 anos, eu lembro claramente que, além do estresse, por causa da rotina do trabalho, do baixo nível de satisfação dia a dia, para compensar isso, eu acabava comendo de forma compulsiva, sempre em grandes quantidades, em horários irregulares, e também alimentos que me dessem um prazer mais imediato, né? Então, a maioria dos meus alimentos vinham de pacotinhos, né? Bolacha, chocolate... E eu sempre fui em formiga, sempre gostei muito de doce. O resultado foi que eu fui adoecendo, fui percebendo isso, né? Então, eu tinha crises recorrentes de diarreia ou conjuntivite. Eu entrei num circuito de abordagem medicamentosa, né? Passava no médico, tomava remédio e tal, e não funcionava. Então, eu também tinha insônia, tinha casos de enxaqueca, dor de cabeça. E eu sabia, por ter estudado química, que isso tinha absolutamente a ver com a minha alimentação. Em 2010, eu conheci um centro de cultura indiana, e lá eu conheci a culinária indiana, eu fiquei completamente apaixonado, conheci o yoga também, daí a Índia veio para a minha casa, eu trouxe a Índia para a minha casa, porque eu fiquei apaixonado com todo o sistema de conhecimento que o yoga e a culinária indiana trouxeram para mim. Em 2012, eu assisti um documentário que chama O Milagre de Gerson, que, aliás, fica de recomendação para vocês assistirem depois, que é a história de um médico judeu-alemão que desenvolveu um protocolo, na época, muito bem sucedido para tratamento de câncer com sucoterapia, né? Com uso de alimentação. E no Ayurveda, a gente vê isso como um fator principal, assim, que é a alimentação como peça-chave na saúde, na promoção da saúde do nosso corpo. Então, isso foi em 2012. Aí eu me tornei crudívoro por dois anos, e nessas vindas e vindas, nessa experimentação do crudivorismo, eu consegui, assim, uma autonomia muito incrível em relação às doenças que eu costumava apresentar, por exemplo, enxaqueca, minha memória, que era muito fraca. Tudo foi ficando muito incrível na minha saúde. E aí eu tive que ir para o Ayurveda, lógico, porque eu participava de um centro de cultura indiana, comecei a dar cursos de culinária crua lá, e de culinária vegetariana. E daí, então, eu conheci o Naradeva Shala e fui estudar Ayurveda. E aí o Ayurveda me trouxe a graça do alimento cozido novamente. Então eu saí do crudivorismo, embora eu permaneci com algumas práticas, por exemplo, a do suco verde, que é algumas coisas que a gente vai comentar aqui hoje com vocês. E o Ayurveda, para mim, foi revelador, assim como o yoga foi. Como um sistema de cultura da saúde, o Ayurveda, ele para mim, depois de estudar e continuar estudando, para mim, ele é uma ciência do bom senso, porque quando você ouve as informações, quando você ouve os conhecimentos sobre alimentação, sobre gestão, os processos de saúde, você percebe que é uma ciência muito simples, por um aspecto muito do bom senso. Simples no sentido de que você bate o olho, você reconhece aquilo como realmente correspondente com a nossa natureza, e algo que vai nos beneficiar. Um exemplo disso é a questão dos horários para comer. Então, a maior refeição tem que ser em torno do meio-dia, tem toda uma explicação, a gente já vai entrar nessa questão daqui a pouco. Bom, o Ayurveda, então, ele é uma ciência do bom senso, onde, com ponderações, a gente observa, e até mesmo, com já um pouquinho de conhecimento, a gente consegue trazer para a nossa vida uma gestão da nossa saúde. Porque é incrível que nós possamos, e nós devemos contar com o apoio dos profissionais de saúde, os terapeutas, mas a nossa saúde, ela deve começar e terminar conosco mesmo. Nós devemos ser os nossos grandes gestores da saúde, né? E os nossos terapeutas, os nossos cuidadores, eles vão ser os mediadores nesse processo, né? Os catalisadores que vão favorecer esse processo. Mas o Ayurveda traz a gestão da saúde no nosso colo, colocando a alimentação como um fator primordial. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar de alimentação. E vamos lá. Então, assim, qual é a visão do Ayurveda em relação à digestão, em relação à alimentação? Em primeiro lugar, alimentação é fator principal da promoção e produção da nossa saúde, enquanto seres existentes, né? Nossa personalidade, nossa história de vida, ela vai permear completamente com a nossa forma de se alimentar. Então, muitas vezes, né, em sistemas ocidentais de saúde, a alimentação, ela passa um pouco, ou muitas vezes, despercebido. Mas o Ayurveda não. O Ayurveda coloca a alimentação como fator principal. E aí, o Ayurveda vai usar um conceito que esse foi um grande paradigma que me... que eu fiquei maravilhado de conhecer, porque ao estudar química, eu também estudei bioquímica e eu estava pautado no paradigma da nutrição ocidental, que é o que você coloca para dentro do seu corpo é o que você tem que contar na sua vida. Então, por exemplo, eu preciso de vitamina C, eu vou comer coisas que têm vitamina C. E o Ayurveda, ele tem um raciocínio, uma forma de pensar um pouco diferente. Para o Ayurveda, o primeiro pré-requisito para que eu faça uma boa alimentação, para que eu tenha uma eficiência na alimentação, é que eu tenha poder digestivo. Então, sem poder digestivo, sem uma capacidade digestiva, sem uma fome presente, eu posso comer o alface orgânico lindo, maravilhoso do mundo que eu quiser, mas aquilo vai me gerar um problema. E normalmente, na nutrição clássica, se pensa que o alface tem nutrientes saudáveis, eu posso ingerir, tá tudo bem. Mas o Ayurveda fala que não, eu preciso ter fome. E isso, para mim, soa como uma ciência do bom senso. É óbvio que eu preciso ter fome para comer. Isso é um ponto crucial no Ayurveda. Mas, o simples e o óbvio precisa ser dito. É por isso que o Ayurveda chegou para a gente e eu fiquei maravilhado com esse aspecto. Então, se tratando de uma escala de prioridades para que eu tenha uma boa saúde, eu preciso preferencialmente fazer refeições quando eu tenho fome. E quando eu não tenho fome e preciso fazer uma refeição, eu posso brincar de promover a minha fome antes de ir para essa refeição. Quer ver um exemplo? Suponha que você tenha um horário restrito para ir almoçar. e naquele horário, umas 11 horas da manhã, você comeu uma fruta porque você tinha fome. E aí, era meio dia o único horário que você tem para almoçar. E aí, você não está com fome ainda, só que é só aquele horário, você fez um pratão. E aí, como resolve isso? A gente pode resolver incrementando o nosso poder digestivo. Então, um pouco antes desse horário do almoço, você pode comer algumas especiarias digestivas que aumentam a sua fome. Um exemplo dele, um exemplo desses é o gengibre. Você pode mascar um pedacinho de gengibre, isso vai aumentar a sua fome, o seu poder digestivo. Mas, por que será que a alimentação é tão importante assim? Porque, olha só, para o Arveda, a nossa saúde depende principalmente da alimentação. Por quê? Óbvio, né? É através do nosso corpo é feito de nutrientes. Esses nutrientes vêm de onde? Vêm dos alimentos. E esses alimentos, o processo, vai, tem uma banana. A banana não é você. Mas, para a banana se tornar você, ela precisa passar por um processo de transformação muito complexo, que a gente não tem menor noção de quão complexo ele é. E esse processo, ele é regido por um elemento no Arveda que é chamado de Agne. Que a gente pode entender como um agente de transformação. Então, Agne para o Arveda é um agente de transformação. Então, a banana não é você. Na presença de Agne, a Agne vai fazer toda uma função transformadora daquela banana em algo que seja potencialmente você. E aí, esses processos de assimilação daquilo vai fazer que essa banana possa vir a virar a sua orelha, por exemplo. Mas, quem fez essa transformação da banana para você é o Agne. É o poder transformador. E o Agne também ele vai separar os resíduos que não te servem da banana para serem expelidos depois do seu corpo. Então, o processo alimentar ele gera resíduos necessariamente. E aí é que tá. Os resíduos, eles precisam ser expulsos do nosso corpo porque resíduo é resíduo, resíduo não é nutriente. Se nós acumularmos resíduos no nosso organismo, que o Ayurveda vai chamar de ama, que a gente pode entender como toxinas, esse ama, essas toxinas, elas vão sendo distribuídas da região da nossa digestão através da corrente sanguínea, através dos canais do corpo, elas são distribuídas pelo nosso corpo. Não só nutrientes são distribuídos pelos canais de circulação, mas as toxinas também. E as toxinas são geradas principalmente no trato gastrointestinal, já dizia o bom e velho Ayurveda. E hoje já é comprovado isso também na ciência ocidental. Nós sabemos que a maior parte dos radicais livres, que são pedaços de moléculas reativas e destruidoras do corpo e que estão relacionadas com um monte de doenças, na verdade, toda doença, todo desequilíbrio está relacionado com o excesso de radicais livres, a maior parte deles é gerado no sistema gastrointestinal. E o Ayurveda já falava disso há mais de 10 mil anos atrás, e isso é fabuloso. Então, toda vez que nós tivemos alguma interferência nessa digestão e por alguma questão que nós vamos falar desses aspectos, dessas interferências, essa digestão não é otimizada, serão gerados resíduos ou toxinas que vão se distribuir pelo nosso corpo e o Ayurveda fala de uma questão muito importante que é da individualidade metabólica ou da individualidade fisiológica, anatômica e também dos processos mentais das pessoas. Cada pessoa nasce com uma constituição que vai reger muitas aspectos da vida dessa pessoa que são muitas vezes perceptíveis. E nessa individualidade a pessoa também ela ganha potências e ganha algumas fragilidades e algumas fragilidades por causa dessa natureza individual de cada pessoa pode estar em alguns tecidos. E aí essas toxinas metabólicas elas têm justamente facilidade de incomodar e causar desequilíbrios em tecidos normalmente mais fragilizados. Então elas podem se acumular nesses tecidos e começar a desenvolver nesses locais nesses órgãos algum tipo de desequilíbrio. E nesse ponto de vista nós percebemos então que a alimentação a boa alimentação a má alimentação ela vai ser crucial no processo de formação de doenças assim como no processo de formação dos tecidos do nosso corpo e da manutenção dos tecidos do nosso corpo. Então veja só a mesma o mesmo processo de alimentação ele pode ser organizado na sua vida daí que nós falamos de você ser o gestor da sua saúde ele pode ser organizado para que você mantenha uma boa integridade dos seus tecidos e mantenha a saúde do seu corpo mas pelo contrário se você fazer processos de alimentação que não garantam essa boa digestão nós vamos gerar problema para o nosso corpo porque as toxinas metabólicas são geradas que é chamado de ama é distribuída pelo corpo e aí geram desequilíbrios então vamos pensar o seguinte para o arveda o processo de formação de doenças está intimamente ligado com a nossa alimentação porque é através da alimentação que nós geramos toxinas metabólicas que são distribuídas pelo corpo então vamos lá se a alimentação é tão tão importante assim para a nossa saúde e a gente muitas vezes não imagina isso a gente tem uma visão no dia a dia eu converso com as pessoas eu vejo é de senso comum que a alimentação é importante mas quão importante as pessoas elas não dão tanta relevância para o papel da alimentação assim e a alimentação põe como fator crucial o arveda põe como fator crucial então vamos lá se é tão importante o que eu tenho que observar em primeiro lugar você tem você precisa ter agne como a gente falou há um tempinho atrás o que é o agne é o poder digestivo então Gilberto Câmara como que eu percebo que eu tenho o poder digestivo como que eu percebo que eu tenho esse agne presente para fazer uma boa digestão bom com fome né a fome é um sinal de que tem agne dentro de você que está esperando para receber um alimento então ter fome é uma condição é uma condição necessária para que você faça uma boa refeição uma boa digestão tem uma pergunta aqui que fala assim é fome ou apetite já que você está nesse assunto é para entrar essa pergunta fome ou apetite é aí que está nós seres humanos com a nossa cultura nós produzimos manifestações que vão além das nossas necessidades fisiológicas então necessidade fisiológica a fome ela está pedindo aí alimento para manter a integridade dos nossos tecidos mas tem o famoso cheirinho tem a famosa os vícios alimentares né os apelos da indústria alimentícia colocando corantes que vão estimular os nossos sentidos da visão colocando aromatizantes flavorizantes então é difícil resistir a cheiro por exemplo de gordura com açúcar de fritura e mesmo você estando saciado se você passar por um local que esteja vendendo esse tipo de produto e o cheiro entrar no seu nariz muito provavelmente você vai ser fisgado com um apetite ou uma vontade de comer que não seja ligado a uma necessidade fisiológica de comer então isso nós precisamos ficar atentos também porque existem muitas iscas no nosso dia a dia e a gente tem que ficar ligado a essas iscas porque você sabe né que o peixe morre pela boca isso é uma realidade o peixe vive pela boca ele obtém seus nutrientes o ar ele precisa pela boca mas ele também morre pela boca quando ele morde a isca tá e existem muitas iscas hoje na nossa alimentação ocidental moderna tá cheia de alimentos industrializados aí com poucos nutrientes enfim a primeira coisa que a gente precisa ter então é fome aí outras coisas que são muito importantes por exemplo é a qualidade do alimento é óbvio que agora tá eu tenho fome então agora eu posso ir lá e ficar chupando uma casquinha de sorvete na hora do almoço substituir o nosso famoso e saudável arroz com feijão por simplesmente uma sobremesa também não dá né então além de fome eu preciso olhar pra qualidade dos alimentos e e toda a ciência do Ayurveda tudo que o Ayurveda estuda né estudou em todos esses séculos sobre alimentação tem a ver com o paradigma de que todos os alimentos são a priori orgânicos isso é uma coisa que a gente precisa se atentar então o Ayurveda fala de comer alimentos de qualidade esses alimentos precisam ser frescos de origem natural integral na medida do possível minimamente processados e hoje nós temos aí uma um super processamento de alimentos que a gente precisa também tomar bastante conta disso né então evitar ao máximo alimentos que sejam transgênicos por exemplo os derivados de soja como óleos como a própria PVT a proteína texturizada de soja que muitos vegetarianos acabam utilizando mas que esquecem que é um alimento que tem bastante toxinas por causa do processo de transgênia o próprio milho transgênico e se falando de Brasil Eric além da questão dos transgênicos além da questão dos transgênicos a gente tem que se atentar para um fato de que nós somos os maiores consumidores de agrotóxicos do mundo pois é não sei se você sabia mas o Brasil desde 2008 é o maior consumidor de agrotóxicos um brasileiro por média no ano consome cerca de 5.2 litros de veneno químico por ano isso é muito grave isso quer dizer que mesmo eu indo atrás de alimentos que sejam aparentemente saudáveis eu posso estar entrando numa enrascada tem um livro do doutor Hélio Povoa que ele conta um relato de um paciente que tinha acabado de passar de um tratamento de destoxificação de alumínio que ele estava intoxicado com alumínio e com vários problemas de saúde por conta dessa intoxicação fez todo um processo de detox e depois de um tempo ele começou a apresentar vários outros problemas de saúde e aí ele questionou nossa mas o que está acontecendo o que você mudou na sua dieta ele falou ó doutor faz uns 6 meses eu comecei a comer muito tomate porque o meu irmão foi diagnosticado com câncer de próstata e eu fiquei sabendo que o licopeno do tomate ele é muito bom para a prevenção de câncer de próstata então por prevenção comecei a comer todo o tomate do mundo e aí o doutor Hélio ele explica então já sei de onde está vindo essa sua intoxicação por mercúrio eles fizeram análise ele estava do tomate convencional então às vezes você acha que está indo para uma alimentação mais saudável mas também tem que se atentar a esse fato alimentação orgânica o máximo que você conseguir vai ser melhor para a sua saúde nesse sentido alguns alimentos de origem convencional hoje no Brasil eles oferecem muito risco estão na lista de comprometidos da Anvisa que é melhor você dar uma evitada mesmo o máximo que você puder evitar por favor faça que é tomate pepino pimentão praticamente 100% das amostras de pimentão estão comprometidas com veneno então não compensa comer se for de origem convencional morango também se for de origem convencional algumas uvas enfim tem outros alimentos aí mas esses que eu citei é bem importante que você preste muita atenção neles tá então vamos voltar lá para o nosso querido Arveda esse parênteses sobre o consumo dos agrotóxicos no Brasil voltando eu preciso ter fome para ter um um bom processo digestivo dois eu preciso olhar para a qualidade do alimento que está chegando para mim né o Arveda fala que o alimento tem que ser fresco então também essa história de levar para a geladeira ou então de congelar é óbvio no nosso dia a dia na nossa cultura na nossa correria nem sempre é fácil fazer a comida todo dia mas o máximo que você puder fazer e o menos de geladeira menos de congelado melhor né então para garantir mesmo uma vivacidade desse alimento uma melhor nutrição para você uma outra coisa que é bastante importante da gente observar do ponto de vista do Arveda são os horários para a gente se alimentar horário é uma coisa muito importante pelo Arveda nós sabemos que toda a nossa fisiologia a nossa história de funcionamento do ser humano a história de funcionamento do nosso organismo ela foi sendo processada junto com o meio natural então é indiscutível que o sol passando pela terra a própria lua que a gente sabe né por A mais B que atrai as águas os oceanos imagina que influência a lua não vai ter no nosso corpo então é óbvio que os astros como o sol a lua eles vão interferir na nossa fisiologia então o ciclo de dia e noite é muito importante também para a nossa digestão e a gente tem que observar algumas questões aí então para o Arveda o nosso poder digestivo ele acaba acordando junto com o sol então o sol vai chegando de manhã e o poder digestivo vai acordando junto com ele então essa história da gente ter um super uma super refeição num de jejum não é tão uma boa ideia assim né porque o nosso poder digestivo está baixinho pequenininho está despertando então é um bom horário para a gente começar tomando uma água morna né se tiver uma temperatura mais fresca se tiver calor não precisa ser morna pode ser uma temperatura ambiente depois disso fazer um de jejum leve e aí então o nosso poder digestivo vai aumentando tem gente que já tem uma fome lembra da individualidade de cada um tem gente que já acorda com uma fome mais expressiva tem gente que não de acordo com a sua fome que você sabe muito bem que fome é essa você vai fazer um de jejum tendência a ser mais leve na hora do almoço o sol está apino o nosso poder digestivo está muito forte é daí que você tem que se atentar para fazer a sua maior refeição tá pode ter arroz integral leguminosas legumes no vapor alfaces saladas enfim dá uma uma variada aí na sua alimentação mas que seja a principal refeição essa a da hora do almoço tá pular o almoço não é uma coisa interessante e para o arveda um bom horário para se almoçar é entre meio dia meio dia e uma hora tá bom a partir das 11 até uma tá interessante em torno de meio dia é um excelente horário para almoçar seu poder digestivo está bombando para fazer isso e pular esse horário vai representar uma série de desgastes e de estresse fisiológico no seu corpo então é bom que você tente trazer o seu horário de almoço para esse horário aí deixando a tarde para fazer alguns lanchinhos se tiver fome lógico e à noite né o nosso jantar que vai aí para o entorno das 6 da tarde 5, 6 da tarde ele deve ser menor que o almoço né e no jantar olha só que interessante é bom a gente evitar alimentos que causam muitos gases né os feijões as leguminosas como lentilha ervilha grão de bico eles devem ser evitados assim como as proteínas de origem animal é melhor evitar elas à noite né porque justamente oferece uma dificuldade maior de digestão enfim à noite no jantar esse aí em torno das 6 horas é melhor que seja algo mais leve para você conseguir digerir é depois das 8 já é bem arriscado começar a comer tá se você tem um ritmo de vida sei lá faz faculdade trabalha à noite não sei e aí depois das 8 você não conseguiu jantar ainda mas você tem fome tá bom essa fome aí já vai garantir que seja menos deletério né menos nocivo para a sua saúde mas saiba que não é o ideal comer depois desse horário né depois das 8 da noite eu conheço muita gente de São Paulo que chega em casa e come às 9 né ou 10 ou 11 e tal pois é então veja numa escala de prioridades você chega em casa às 10 e tem fome vai jantar que seja algo mais leve né e que seja algo saudável a priori a história de comer e já ir dormir do ponto de vista do Ayurveda é uma coisa bem ruim para a saúde né porque vai atrapalhar a qualidade do nosso sono e muito provavelmente lembra das toxinas metabólicas elas são geradas com mais facilidades porque o nosso Agni não está adequado para fazer isso nesse horário da noite né então olha só que interessante se a gente está desvendando agora que a nossa alimentação é responsável por gerar uma boa parte dos desequilíbrios que a gente vê hoje na nossa cultura como que a gente pode sentir né como que a gente pode gerenciar essa quantidade de toxinas que está no nosso corpo bom isso eu acho maravilhoso do Ayurveda e é aí que a gente fala da boa da gestão da sua própria saúde que é assim então você todo mundo aqui fala no ocidente de escovar os dentes de manhã cedo mas quase ninguém fala de raspar a língua não é verdade então a grande sacada é você ir de manhã cedo colocar a sua língua para fora no espelho e aí você vai dar uma olhada boa em como está essa língua né um padrão uma língua saudável zona é uma língua que tem uma cor rosadinha bonitinha corada mas uma língua com manchas né com o que a gente chama de saburra ou com aquele material pegajoso ou com bastante espuma ou manchas mesmo essa língua já vai mostrando aí proporcionalmente o grau de toxinas que tem no nosso corpo inclusive tem manchas se tiver manchas em regiões específicas da língua o Arveda fala que existem regiões que estão relacionadas com partes do nosso corpo né então região mais na frente com sistema respiratório intermediário fígado e também o trato de gasto intestinal a gente pode observar isso na língua independente disso o que você precisa fazer é colocar sua língua pra fora raspar a língua com um raspador metálico que você vai encontrar lá no Naradeva aqui em São Paulo ou em alguns centros de cultura indiana tem sites já vendendo tem sites também e se você não tiver um raspador metálico eu dou uma dica bem interessante que assim você vai pegar uma colher vai escrever o seu nominho nessa colher né uma colher não vai ficar usando ela pra comer exatamente e aí você vai deixar essa colher lá no seu armarinho do banheiro e aí você vai raspar a língua com a colher é lógico que o ideal é ter um raspador metálico ou de inox ou de cobre tá mas se você não tiver um raspador metálico pega uma colher e guarda pra isso e aí você vai raspar então desde o fundão da língua raspa tudo né raspa a língua e você vai observar qual é a característica dessa saburra né dessa é dessa material que sai da sua língua e aí você vai ver o seguinte tá muito pegajosa ou tá em grande quantidade ou tem umas cores diferentes por exemplo tá mais amarelado ou mais acinzentado ou às vezes esbranquiçado observa isso você precisa observar o seu corpo você precisa começar a entender o que passa pelo seu corpo e essa é uma dica muito simples de você seguir né todo dia de manhã vai lá e raspa a língua saiba uma coisa a quantidade de saburra que desprender da sua língua de manhã cedo será é proporcional à quantidade de toxinas que estão rodando pelo seu corpo causando algum tipo de estresse fisiológico algum né promovendo aí uma doença que não tá percebido um desequilíbrio que não tá percebido doença não né desequilíbrio é então com algumas coisas muito simples você já começa a cuidar da sua saúde de uma forma bem é incrível outra coisa se você tá com bastante dessa saburra né uma uma prática que o Arvida preconiza que você pode fazer é um jejumzinho leve na semana então você pode pegar uma das suas refeições na semana e trocar ela por um chazinho por uma fruta leve né se for a hora do almoço por exemplo e aí fazer um jejum simples pra que olha só que interessante o Agni ele é esse agente transformador né que transforma o alimento em algo que seja você por exemplo mas o Agni ele também vai transformar as toxinas e ele vai ajudar a que essas toxinas sejam destruídas né se nós comemos sempre esse nosso Agni também transformador de toxinas é responsável pela nossa faxina ele vai ser muito ele vai estar sempre ocupado na digestão dos alimentos então se você faz um jejumzinho leve que seja ou um jejum até mais planejado maior né você livra o seu Agni da demanda de digestão e aí esse Agni então começa a fazer uma faxina no corpo transformando aquelas toxinas destruindo elas né então o jejum é muito bem vindo nesse sentido tá um jejum nunca um jejum seco sempre tomando algum chazinho tal de alguma erva digestiva que você conheça só voltar um pouquinho o assunto aqui tem uma pergunta que é em relação como não gerar ânsia de vômito ao raspar a língua eu tô acompanhando as perguntas se for uma pergunta que tá no tema eu já vou falar depois as outras perguntas a gente deixa pro final tá então como já tava falando raspar a língua então no jejum mas voltar rapidinho como não gerar aquela ânsia que pode acontecer tá bom a questão da ânsia ela tem que ser bem observada porque primeiro por se tratar de uma de uma prática diária super importante às vezes a falta do costume né e você ainda não tem o jeito direito de raspar a língua você pode não sei enfiar o raspador muito muito profundo e aí sentir esse desconforto então o que eu recomendo seria nesse caso raspar a parte mais da frente da língua não abrir tanto a boca não rasbar tanto lá no fundo ir se acostumando com o exercício de raspar a língua tá e aí ir se adaptando porque às vezes é só uma questão de adaptação às vezes realmente a pessoa pode ter ânsia mas ela tem que perceber se de repente ela já não tá acordando com um enjoo matinal e esse enjoo matinal pode representar entre muitas coisas pode representar uma hipoglicemia porque justamente alguma coisa na alimentação dela não tá adequada já tá acordando com hipoglicemia um enjoo e aí você vai enfiar um raspador de língua ele vai ser um catalisador né um e você vai ter enjoo uma vontade uma ânsia maior não fez a digestão completa durante a noite é exatamente então assim eu acho que é uma questão mais de costume raspa só a parte frontal uma ideia que eu tive agora né raspa mais a parte da frente da língua e depois vai se acostumando não do assunto é isso pode continuar o resto aqui tem várias perguntas assim um mar de perguntas dentro do possível no final ele vai estar respondendo eu só tô encaixando pergunta que tá no tema tá porque aí é mais fácil que o próprio raciocínio dele já acompanha tá bom gente tá bom outra coisa muito legal que do Ayurveda que eu fiquei muito maravilhado e que depois eu percebi nossa que coisa de bom senso mesmo é a famosa combinação de alimentos então assim a gente falou que é importante ter fome a gente falou que é importante ter qualidade da comida é mas será que todo alimento comido junto vai me dar um sucesso digestivo pro Ayurveda ou posso ter problemas com isso lembra da famosa né questão popular aí que se fala muito eu sou do interior né a gente fala muito disso da famosa manga com leite que vai matar as crianças não toma manga com leite que vai matar as crianças né o que será que tem a ver essa preocupação com uma mistura de dois alimentos né o leite e a manga bom o Ayurveda tem uma visão já bem bem apropriada sobre isso que é a visão da compatibilidade dos alimentos então pro Ayurveda cada tipo de alimento demanda um esforço digestivo diferente e às vezes a combinação de alimentos esse esforço digestivo ele é compatível e fica tudo bem se você tiver fome e o alimento tiver qualidade então por exemplo sei lá o famoso arroz com dao de lentilha né que é uma preparação muito comum de se comer na Índia ele cai muito bem se você tiver fome e esse alimento tiver boa qualidade mas se você dá uma brasileirada nesse prato né então você tá comendo arroz com lentilha com legumes e vai lá e coloca uma famosa banana crua aquela banana gigante lá no seu prato né que é uma delícia comer arroz feijão e banana né mas a gente percebe depois de um tempo um incômodo no intestino inchaço gases e aí a gente não para pra pensar que o que a gente comeu anteriormente será que tá relacionado com isso sim ou não o Ayurveda vai falar que sim né então banana é um alimento saudável a priori feijão alimento saudável a priori arroz também e a mistura deles todos uma única refeição não necessariamente nesse caso a gente vai sobrecarregar o nosso Agni e aí começam processos fermentativos e que a gente observa pelo nosso PUM então além de gestão da nossa saúde nós temos que ser gestores do nosso próprio PUM é verdade ou seja o que eu quero dizer com isso você tem que olhar como está a sua produção de flatulência né como está a sua produção de PUM se eles estiverem em grande quantidade se eles estiverem incomodando se não estiver saindo se eles estiverem quentes ou fétidos demais todos esses tipos indicam que a sua digestão não está otimizada e que você precisa reavaliar a digestão anterior nossa é só uma questão de pensar você criar uma comunicação com o seu dia a dia sua rotina continua aí que eu vou precisar carregar o celular tá bom é tanta pergunta que o celular está comendo toda a bateria dele então olha só a gente acha que o peido é uma coisa muito inocente a gente dá um peidinho sai andando e está tudo bem e na verdade não tem o flatus que é gerado naturalmente né a geração natural ela ocorre isso é um fato mas a geração natural ela não incomoda a gente a geração que está relacionada com uma má digestão aspectos de má digestão é aquela que está em excesso que sai quente ou que é fétida demais né ou que não sai que fica incomodando dentro da gente então olha só só de observar a nossa língua e os nossos gases a gente já tem aí já ganhou mais uns 20 anos de vida né Eric é sério é só prestar atenção nos gases tá vendo é só prestar atenção nos gases meu Deus Gilberto e aí eu estou gerando esses montes de gases que você está falando o que eu faço uai dá uma revisada na sua alimentação né mas a alimentação eu vou revisar para a próxima refeição Gilberto eu estou com gases agora bom daí é importante que você tome algum chá digestivo e que também ajude a eliminação e a redução desses gases uma boa dica é o famoso chazinho do Ayurveda maravilhoso de Eva Doce que é uma delícia não vai me pôr açúcar nesse chá porque ele já é doce tá bom vocês aí formiguinhas de plantão para com esse açúcar em excesso então toma um chazinho de erva doce pode ter cominho semente de cominho e coentos também vão ajudar a dar um alívio quase que imediato às vezes eu já senti isso algumas vezes que eu tive esses gases aí quando eu comi essas bananas com arroz e feijão que é uma delícia tem gente aqui falando que peida fácil mas peida muito peida fácil é o Ayurveda explica quem é esses perfis que peidam muito é o problema do pão é o odor quando a gente fala do sulforoso que é aquele odor de enxofre que tem alguma questão porque soltar gás é natural e temos que soltar às vezes a gente está com gás em excesso eles nem estão fétidos mas eles estão em excesso muito não sai ou sai demais da cólica também da cólica então isso também representa um estresse fisiológico toxinas metabólicas alguma coisa na digestão aliás outra coisa que você tem que observar bem é o seguinte já que a digestão é uma coisa muito importante na gestão da nossa saúde toda vez que você tiver uma azia uma queimação ou uma sensação de peso ou de repente refluxo ou eructação sabe aquele arroto famoso a gente acha comer arroz feijão e suco de laranja agora deixei o refrigerante estou tomando suco de laranja saibam vocês que as frutas elas são incompatíveis com alimentos com arroz com feijão então esse suco de laranja para o almoço não é saudável não dependendo da época do ano a fruta não é aconselhada nem comer em horário do dia por exemplo você vai comer fruta no inverno à noite aí é pedir para a pessoa comer uma banana à noite então o Ayurveda tem essa complexidade que é bem interessante é verdade eu nunca me esqueço que eu fui numa palestra de um vaidja indiano lá no Naradeva Shala e eu estava maravilhado com a palestra e tal e ele falando horas e eu estava na minha época crudiva onde eu comia coisas cruas e era noite e eu saquei as minhas bananas e eu comecei a comer trocentas bananas sério eu acho que comi umas cinco bananas e ele só de olho em mim comendo bananas e de repente ele entrou nessa questão de falar das frutas e de falar que banana é pesado para digestão e a noite então não rola se for no inverno no inverno e estava frio no outono aquele outono frio porque no inverno até que a gente pode ter um bom agne mas mesmo assim a gente abaixar o agne no inverno não é tão bom a questão gente isso é sempre eu falo bastante aqui não é que a fruta é ruim pelo amor de Deus a gente estava falando que fruta é ruim porque as pessoas interpretam por outro lado não mas ela tem um determinado horário para ser consumido misturado etc é fruta é muito saudável sempre né sempre de forma ayurvédica é mas assim nessa caminhada como terapeuta e também como ecochefe que desde 2012 trabalho com alimentação terapêutica eu tenho tido algumas experiências fabulosas sobre o poder da alimentação na nossa vida então eu estou muito grato de poder compartilhar alguns conhecimentos muito básicos né do Ayurveda que apesar de básicos eles tem assim eles nos dão assim uma autonomia e pelo menos mais aí uns 20 anos de vida com saúde e eu tenho visto que se você organiza bem sua alimentação e às vezes faz umas mudanças até assim mais pronunciadas de acordo com a necessidade nós conseguimos aí um efeito terapêutico fabuloso então eu acompanhei uma uma amiga que se tratou de leucemia já já faz um ano e meio né ela foi diagnosticada lá em 2014 e ela está super bem os exames de sangue dela estão absolutamente normalizados e foi com alimentação usando os princípios de fitoterapia de sucoterapia da alimentação orgânica dos respeitos das horas de se alimentar então são muitos casos assim de tratamento envolvendo alimentação e o arveda ele é crucial nisso independente da abordagem que você queira utilizar se você quer utilizar a nutrição clássica convencional ocidental se você quer usar crudivorismo não importa estude arveda traga o arveda é é pra sua pra sua alçada de conhecimento que com assim mesmo mesmo que você não vá ser terapeuta ou um especialista em arveda com um pouco de conhecimento você consegue sim fazer uma excelentíssima gestão da sua saúde eu por exemplo né eu sempre tive que consumir de comer sobremesa doce e aí nas fases mais saudáveis a gente gosta de comer fruta como sobremesa né então a gente acha que descobriu a saúde e aí substitui lá os doces por fruta como sobremesa logo depois do almoço e aí o arveda essa questão da incompatibilidade dos alimentos ficou muito marcante pra mim porque eu percebi que realmente fazia diferença separar essa tal da sobremesa ou as frutas da refeição principal então eu comecei a comer separado mesmo e aí você percebe que o almoço fica muito mais leve muito mais fácil muito mais gostoso a sensação depois e eu vou dar uma dica muito interessante na nossa sociedade hoje a gente pega mais por excesso de comida do que por falta de comida né então a gente tem a gente acaba comendo mais do que a gente pode na real os alimentos são apelativos eles tem realçadores de sabor eles tem muitos condimentos artificiais e aí a gente também sei lá tem carências emocionais a gente quer encher a pança mesmo tem vícios alimentares então assim esse negócio de comer em excesso gera um torpor uma falta de disposição uma falta fora as toxinas metabólicas que estão sendo geradas que a gente nem está vendo mas assim entorpecimento mental debilidade né da sua capacidade de mesmo de pensar sua força de vontade e tesão na vida sabe disposição a gente perde muito comendo em excesso e quantas refeições no nosso dia a dia a gente não faz para além da nossa capacidade digestiva você já pensou nisso? quanto quantas vezes você está comendo a mais do que você pode? quanto de prejuízo você não está tecendo com isso? tá num primeiro momento você tem um prazer imediato que é daquela alimentação que você está comendo né a mais então ah vou comer mais um mais uma coxinha mais um risoles mais um salgadinho você já está cheio mas você está comendo mais para ter prazer mas você já pensou o quanto de sofrimento tem depois disso né com vários sintomas e sinais que estão no seu corpo perceptíveis e não perceptíveis é e se você quer ter mesmo saúde disposição alegria energia tente comer a parte que te cabe a parte que te cabe é comeu ficou saciado estou me sentindo bem dá pra comer até um pouco mais mas eu vou deixar vou levantar da mesa e vou sair feliz porque é a melhor maneira da gente garantir um bom estado de espírito né uma boa capacidade de querer fazer as coisas inclusive é comendo uma quantidade adequada nem pra baixo e nem muito sabendo que comer muito em geral causa até a curto prazo causa muito mais problema do que comer pouco a gente sabe disso pelo Ayurveda e aliás eu não sei se vocês sabem né o Ayurveda ele coloca esse papel forte aí na digestão e as ciências ocidentais hoje atualmente elas têm mostrado uma correspondência muito grande com essa forma de pensar e por exemplo é mostrado que os nervos que banham o nosso trato gastrointestinal né eles produzem uma grande quantidade de serotonina que é um neurotransmissor relacionado ao nosso estado de disposição nosso bem estar nossa vontade de fazer as coisas que no Ayurveda está relacionado com aí a capacidade do nosso Agni de transformar os alimentos em aquilo que nos serve então ele é produzido a nível gastrointestinal então olha só como é importante o papel da alimentação na nossa vida necessariamente nós ousamos dizer que uma pessoa com depressão por exemplo ela está sim com algum grau de toxicidade e necessariamente algum grau de deficiência nutricional então você pode usar inúmeras técnicas terapêuticas para tratar essa depressão mas a alimentação ela precisa ser um ponto crucial e se você pensar essa alimentação com Ayurveda você vai ter um sucesso terapêutico muito maior muito mais rápido junto com outras terapias por exemplo as tradicionais da psicologia né Gil Oi tem pergunta aqui do Brasil inteiro tem gente aqui de vários estados do Brasil mandando recado tem um recado de uma aluna e paciente sua Annelise Moreira mandando um beijo para você que é maravilhoso que a aula é muito boa tem gente de vários estados aqui como eu falei para vocês gente a gente já sabe quando a gente convida uma pessoa bacana e o assunto é legal também bomba infelizmente é impossível responder todas tá eu vou tentar selecionar tem algumas que já foram respondidas espero que tenha sido respondido senão a gente pode ir lá depois dar uma respostazinha para vocês assistam também as entrevistas na primeira temporada tem muita pergunta que a galera faz que já está sendo respondida na primeira temporada em questões de orveda básico pita capa vata agne biotipo o que é um diagnóstico como eu me autodiagnosticar ou não rotina então já tem um pouquinho disso tudo na primeira temporada e a gente tenta entrar em novos assuntos fazer orveda também ser fácil então tem algumas perguntinhas vamos dar uma achada uma pergunta legal aqui tem uma pergunta legal que você acabou não falando e eu queria entrar nesse tema que é o que o rapaz coloca rapaz não desculpa é a camila a camila coloca é que eu li Gilberto eu vi o rapaz mas era a camila a camila coloca assim uma pessoa de constituição vata pode tomar suco verde todos os dias ou mesmo fazer jejum essa é uma pergunta boa porque tem muita controvérsia aí e tem muita muita questão aí que não é bem elaborada na hora de se explicar isso porque só vê um lado do orveda a gente tem que ampliar a nossa visão para o orveda vamos lá é assim olha a questão do soco verde ainda mais para pessoas do biotipo vata é o seguinte uma coisa que me impressionou muito no orveda e que para mim tem toda essa questão corrobora essa questão do bom senso é que nem tudo é bom para todo mundo o tempo todo na época que eu conheci o orveda eu lembro muito assim que eu levantava uma bandeira muito forte do crudivorismo então eu comia as coisas todas cruas e eu nitidamente com um pouco de orveda descobri que eu tenho a natureza vata vata pita mas vata é um pouco acima e aí eu comia as coisas cruas tomava suco verde e às vezes eu sentia assim eu comecei a perceber que eu sentia gases que eu sentia alguns incômodos com grãos germinados então o suco verde para a constituição vata ele pode ser bastante pode não o suco verde costuma ser adstringente depende as formulações de suco verde elas variam muito é uma infinidade você pode ter aí suco verde você pode bater tem receitas que falam de manga com couve por exemplo é um suco verde e aí essa receita estaria um pouco mais tranquila agora você pega uma de uma sucoterapia mais intensa para tratamento de alguns casos por exemplo de câncer de neoplasia para ajuda auxílio no tratamento que você vai pegar um extrato de folhas de couve acelga escarola alface ou seja esse sumo dessas folhas concentrado ele vai ser muito amargo e adstringente ao mesmo tempo e nós sabemos que esses dois sabores o amargo e adstringente eles aumentam a secura no corpo eles aumentam características de vata e aí vai ser difícil para esse vata lidar em termos de digestão com esse tipo de suco verde então seria mais interessante que ele usasse sucos de sabor um pouco mais adocicado de repente pode ter também um pouco de azedo pôr um pouco de limão o famoso suco de maçã com limãozinho e couve para ter uma manga para fazer um smooth para vata estaria um pouco mais interessante mas veja a questão dos sucos verdes lembra do paradigma do arveda a boa digestão a boa nutrição no arveda não está intrinsecamente no alimento está na composição do que eu posso digerir do que a minha capacidade metabólica me garante digerir e cada pessoa tem uma capacidade diferente em cada momento do dia na combinação da minha capacidade com a qualidade do alimento então não é que suco verde intrinsecamente é saudável não se eu tomar suco verde meia noite um litro eu posso morrer por exemplo então não o suco verde é saudável dentro de um contexto se eu tiver um bom poder digestivo para ele uma caminha confortável para ele dormir então eu tenho que cuidar desse aspecto é sempre contextualizado é o que o Eric falou agora a gente tem que abrir bastante o nosso espectro de relações entender como as coisas se relacionam então de que forma aquele alimento se relaciona comigo e quer saber de uma coisa a natureza te dá uma faixa para você mijar fora do pinico e saber mijar fora do pinico é por exemplo eu sou muito vato e vou tomar aquele suco muito amargão então você empiricamente experimentalmente começa a viver aquela experiência em você e você vai perceber se aquele suco verde vai cair bem ou se não tá se você vai perceber se aquele alimento te faz bem ou não às vezes você na sua individualidade metabólica mesmo sendo vata comendo alimentos que são bons para vata às vezes vai cair mal para você então a vida vai falar deixa de comer esse alimento que te faz mal e quem vai perceber isso é você mas para isso você precisa desenvolver uma sensibilidade e uma autocrítica constante permanente o estado de vigília sobre como está o meu corpo agora o que eu estou sentindo e em qual parte do corpo e que relação tem isso com a alimentação que eu tenho feito na refeição anterior e nas outras refeições você vai pensando você precisa desenvolver essa sensibilidade e é possível é um treino assim como todos os treinos na nossa vida todos os ramos de conhecimento a gente treina essa sensibilidade de observar o seu corpo em relação a sua alimentação é uma coisa que você pode treinar né Eric é uma coisa que é importante falar desse assunto também que é uma coisa que em sala de aula a gente fala muito e aqui em alguns vídeos eu falo que é uma coisa que eu percebo muito acontecer com a Ayurveda hoje que as pessoas misturam o que é tratamento e o que é uma alimentação para uma manutenção da saúde são duas coisas no Ayurveda totalmente diferentes sabe um suco seja ele de vegetais ou de legumes ou de frutas aí depende do suco porque como o Kamala falou vai ter uma variação diferente pode ser tanto um remédio como você pode utilizar isso de acordo no seu dia a dia para uma manutenção na manutenção do dia a dia vai depender disso que ele está falando do Agni da época do ano se você digere aquilo se não agora como remédio dentro de um tratamento para combater uma desarmonia muda as regras dentro da Ayurveda né então muita gente faz alimentação para manutenção da saúde e é combatendo doença ou vice-versa e vira uma grande bagunça por isso que tem que estudar muito seriamente Ayurveda para a gente não misturar as ideias por isso que muita gente não consegue entender por exemplo você vai para um para um hospital na Índia para quem está ouvindo e nunca ouviu falar ou como é na Índia lá quando você vai ser internado eles diminuem totalmente o alimento e praticamente você faz quase uma monodieta mas você está internado dentro de um hospital dentro sabe com as pessoas ali te auxiliando e tudo mais lógico que a gente não faz isso no Brasil porque não dá porque eu também nem tenho local para internar uma pessoa são pouquíssimos os locais no Ocidente que fazem isso com uma maestria como é na Índia obviamente tem outros que fazem mas um aspecto mais de spa detox aquela coisa toda então a gente tem que saber separar isso a nossa ideia aqui é falar com a manutenção da saúde lógico que combate a desarmonia é muito complexo nem tentem pensar dessa forma porque até para a gente que está aí numa caminhada há muitos anos às vezes até dá um nó na nossa cabeça também sabe às vezes a gente tem que conversar com amigos indianos a gente tem que saber que o Herveda ainda é muito novo no Brasil a gente tem que tomar muito cuidado muitas vezes estou recebendo muitas perguntas por que eu estou falando isso porque muita gente ah então qual é a melhor alimentação para essa doença para isso calma gente calma não é tão simples assim aqui a ideia do Kamala minha de todo esse projeto é falar para a questão da manutenção da saúde questões básicas claro que é o alicerce da Herveda tá gente não pensa que o combate a desarmonia a doença o nome que vocês querem dar é o foco da Herveda não o foco da Herveda é isso que a gente está falando sem isso daqui não há tratamento no mundo que tenha um efeito 100% você vai lá cura a pessoa e tudo mais e não faz uma manutenção da saúde então para que serviu tudo isso sabe é o que a gente vê hoje no nosso dia a dia infelizmente a pessoa ela fica ótima depois de um tratamento depois volta tudo a ser como era antes tem mais gente aqui mandando gente bombou o negócio aqui a gente teve uma média hoje quase 250 pessoas recorde absoluto aqui no nosso bate-papo agradeço vocês sabe é muito legal lembrando também que o depois esse vídeo vai estar lá dentro da nossa plataforma quem já está cadastrado na segunda temporada vai poder assistir quem está na primeira vai para a segunda assiste o contato do Kamala vai estar lá também vai ter todos os detalhes dele a gente sempre está ajudando a divulgar os trabalhos dele os workshops e ele participa aí de congresso de nutrição e tudo mais levando o Ayurveda né isso é bem legal porque uma coisa é como ele trabalha que é muito próximo da gente não é só porque ele estudou com a gente não mas ele tem essa ideia de trabalhar o Ayurveda bem perto da tradição também o que é muito legal e tem essa outra visão do Ayurveda assim como ele está comentando aqui deixa eu achar uma outra pergunta que eu tinha colocado aqui algumas pessoas estão pedindo livros e é sempre complicado essa questão de livros né porque tem livros bons tem livros medianos e tudo mais mas a questão eu não sei se você concorda comigo o Ayurveda é tão conceitual né só pegar receita será que a pessoa consegue entender o Ayurveda na alimentação você acha? ou precisa o conceito por detrás é mais importante? é o conceito o conceito é bem importante eu acho assim Eric questões muito básicas pra um dia a dia rotina diária esse conceito assim de comer poxa comer menos na janta é fácil de entender né e são conceitos do Ayurveda esse tipo de literatura é interessante ajuda sim agora a questão é que a pessoa ela pode se deparar com um livro já fazer um autodiagnóstico não já fazer um autodiagnóstico falar agora eu sou capa os alimentos que são bons pra mim são esses e sem ter um critério né que é um critério que a gente tem trabalhado pra obter no curso da especialização lá do Naradeva né nos cursos de formação e outros tem um monte de curso bacana no Brasil é e aí a gente pode entrar em algumas enrascadas né sim eu falo por mim por exemplo quando eu conheci o crudivorismo existem inúmeros livros eu consultei inúmeras bibliografias de crudivorismo mas eu encontrei semana passada uma crudívora que tava comendo arroz germinado com feijão germinado ambos são tóxicos né o arroz germinado primeiro que ele fermenta ele tava com cheiro de estragado e também ele tem amido não digerível né precisa cozinhar o arroz mesmo germinando não dá pra comer ele cru e o feijão na forma de germinado tem substâncias que são tóxicas então a gente encontra isso quando a gente vai sei lá de repente pra uma literatura sem sem conhecer mais profundamente é a própria literatura tem vários livros de ervedas se vocês colocarem no google vocês vão ver graças a deus a maioria dos livros no começo já fala né esse livro ele não tá te dando num tratamento esse livro ele vai te dar um guia mas você precisa de um profissional seria irresponsável da nossa parte do nosso instituto a gente recomendar um livro leia o livro e você vai aprender a fazer ervedo isso não existe em nenhuma profissão em nenhuma principalmente em conceitos védicos tão complexos complexos e fáceis tá porque a gente fala complexo todo mundo já assusta tem até uma pergunta de uma moça que ela coloca o que muito me assustou me afastou do erveda não lembro qual é a pergunta foi algumas questões de não pode fazer isso não pode fazer aquilo né e as vezes é aquela mistura né porque isso num tratamento é comum mas no dia a dia não a gente tem que se alimentar dos seis sabores né que é legal a gente falar sobre isso dos seis sabores o quanto é importante pra uma alimentação saudável seis sabores uma pessoa saudável que tem um agni bom que tá vivendo bem tem que comer os seis sabores não tem essa de alimentação pita capa vata uma pessoa saudável ela tem que comer os seis sabores ela vai comer de tudo dentro aí vai entrar época do ano sua idade biotipo se você souber tipo de alimento o que você gosta o que você não gosta religião aí incluir cultura vai incluir uma série de coisas e até me fizeram uma pergunta aqui pra comidas de época do ano o que você recomenda o pessoal procurar porque eu sei que o Seasa em São Paulo tem em outras regiões você que morou em região você vem do interior tem também isso em outras cidades eu não sei como funciona as prefeituras fazem isso porque aqui em São Paulo eu sei que tem o Seasa lista dos alimentos da região da época ah tá uma coisa que é bem legal quando a gente vai nas feiras é ir nas feiras de orgânicos porque quando a gente vai em feiras de orgânicos aqui em São Paulo eu tenho ido em eu conheço algumas várias feiras de orgânicos aqui a gente observa os alimentos da época viu Eric porque os produtores de agricultura familiar enfim eles realmente estão produzindo aquilo que dá naquela parte do ano algumas verduras como couve tem o ano inteiro isso é tranquilo mas por exemplo caqui orgânico que compro lá no Sergespe também você só vai encontrar nas épocas de caqui enquanto que no mercado convencionalmente você vai encontrar caqui o ano inteiro tem aquele site que mostra todas as feiras orgânicas do Brasil você lembra Sabrina é tem um site muito legal que vocês procuram eu não vou lembrar gente me desculpem mas na Associação dos Agricultores Orgânicos tem também será que é o site deles que você coloca as regiões do Brasil vai mostrando todas as feiras orgânicas feiras feiras de troca vai ter um monte de tipos e aí vocês trocando ideia nessas feiras com as pessoas vocês vão aprender porque às vezes um papel na mão também não te ensina nada você vai ficar lendo o papel vai parecer que você está no supermercado com lista do mesmo tipo de compra a gente tem que aprender e aprender vai no dia a dia mesmo conversando é época disso é época disso não está pequeno não o feirante ele é ótimo para isso porque eles adoram conversar também mas às vezes a gente percebe a época do ano mesmo no convencional quando ele aumenta muito de preço lá no mercado convencional significa que ele já não está na época dele de produção depende do mercado tem uns fazendo sacanagem que sabe que tem muita gente comprando na época e aí começa a aumentar está na época do morango por exemplo agora é verdade e aí aumenta o morango e fala o pessoal vai vir comprar mais morango e vai aumentar tem que ficar esperto do local que vocês estão comprando mas a qualidade aí é bem perceptível por exemplo o morango que ele já está mais mirradinho que não tem tanto sabor ele já está sendo produzido fora da época é o IDEC até colocaram já aqui qual é o site obrigado gente mas é isso daí mesmo e tem aquela onda também tudo que é orgânico não necessariamente é grande tudo que tem agrotóxico é tipo um anabolizante grande uma vez eu estava aqui tinha um local que vende coisas orgânicas tinha uma mulher que ela estava brigando com a vendedora que aquela fruta não era orgânica porque era muito grande e porque coisas orgânicas não são grandes gente por favor eu tenho a foto do Edson Hiroshi que é o meu primeiro professor de terapia natural procure ele no facebook ele tem uma couve que é maior que ele quase ele está deitado do chão ele é pequeno também mas é maior que ele quase então não tem essa tudo orgânico 100% orgânico sustentável lá com a vila clareando não tem essa história eu já ouvi muito você já ouviu dessa também? já porque não tem nada a ver mas são mitos que já estão sendo destruídos assim mas a mulher brigava lá ficava brava eu ia falar gente para com isso é só uma fruta meu Deus do céu ela está no local de orgânico ainda o Eric eu marquei só mais uma coisinha que precisa ser falada é o seguinte tem um alimento que a gente está esquecendo de comer ele e que o Arveda isso que eu acho muito lindo no Arveda a questão da energia do sol então isso é muito grave a falta de exposição à luz solar que nós temos hoje e o Arveda eu fiquei bem maravilhado assim eu falei nossa que interessante mais de 10 mil anos 5 mil anos o Arveda já fala que a gente precisa tomar sol e a gente observa os animais quando bate qualquer solzinho que seja a primeira coisa que eles fazem é ir lá se espichar o cachorro o gato eles se espicham no sol para tomar banho de sol nosso gato briga para sair no sol é briga assim fica quero sair quero sair e a gente esqueceu disso e o Arveda fala que isso é alimento para a gente e de fato a gente precisa expor a nossa pele uma parte dela a maior parte possível ao sol a gente precisa se alimentar de sol também que enquanto a nossa ingestão de luz de sol não tiver adequada o nosso a nossa outra digestão também não vai estar não vai estar funcionando da maneira como poderia inclusive por Agni o poder digestivo ter uma característica que ele é quente né e características similares as da da luz do sol a da luz produzida pelo sol a exposição à luz do sol também vai favorecer a manutenção e uma boa qualidade do nosso Agni do nosso poder digestivo então olha a importância em termos ocidentais eles falam de vitamina D né mas no Arveda já é falado disso da super importância da exposição à luz do sol e uma coisa que a gente precisa saber é o seguinte é que sol é esse que me dá essa capacidade né tem os estudos variam bastante mas assim de 10 às 2 da tarde é um sol bem importante pra se tomar depende do fototipo né da sua pele da sua sensibilidade ao sol mas aí variando de 10 a 20 minutos é uma quantidade bem interessante expondo os seus né seus membros pernas pés braços alguma parte tem que ser exposta ao sol pelo amor de Deus é e fora fora isso já tem hoje descritas aí um monte de doenças as pessoas relacionam só com chasporose unicamente mas não é o sol tá relacionado aí com o ciclo circadiano né o ciclo de produção de serotonina melatonina tá relacionado com a boa qualidade da nossa digestão com o nosso acne tá relacionado com a produção de vitamina D que aliás Eric eu não sei se você está sabendo mas assim eu fui no congresso de nutrição recente se deixar esse papo vai até amanhã tá gente porque é normal isso daqui eu só preciso falar uma coisa o que eles estudaram é que mesmo fazendo suplementação de vitamina D que as pessoas muitas pacientes não normalizavam seus níveis de vitamina D e aí eles foram investigar por quê olharam logicamente na alimentação da pessoa e daí eles descobriram que uma das enzimas né a enzima é aquela molécula especial uma proteína que transforma uma coisinha em outra que é o que no arveda acne quem é que transforma é a acne Eric então tem substâncias na alimentação industrializada e essas substâncias são os fosfatos além de outras os fosfatos adicionados na alimentação como acidulantes conservantes tem estudos mostrando que esses fosfatos por exemplo sei lá as bebidas carbonatadas as bebidas com refrigerantes eles tem fosfatos adicionados tudo que é gasoso isso acaba inibindo até algumas águas gasosas também tem várias marcas que também isso acaba inibindo esse acne essa enzima de produção da vitamina D ativa isso é muito grave e aí mesmo você tomando sol pode ser que pela alimentação inadequada você esteja dificultando a sua produção de vitamina D ativa e a vitamina D ativa tem estudos mostrando que ela rege mais de ela é a chave que abre a expressão genética de mais de dois mil genes eles falam aí de pelo menos dez por cento do nosso genoma é regido pela vitamina D que é regido quando a gente fala disso é regido por quem minha gente pela luz solar que é absorvido e transformado pelo acne de acordo com o Ayurveda ele fala que tem três substâncias no planeta que a gente que são os melhores alimentos que a gente nunca pode deixar de tê-los que é o sol a lua e o ar que eles chamam de prana surya chandra então é a luz da lua que vai dar pra gente o snigda e chita que é o frio e a umidade o sol que vai dar o calor usna e ruksha que é a secura pra controlar o excesso de snigda e o prana que vem aí com tudo isso junto e mais um pouco porque sem ele a gente não consegue viver são os três elementos principais pra gente poder viver né no planeta Gil cara ó seguinte se vocês quiserem ele de novo põe aí um monte de recado aí porque eu sei que vai bombar já passamos mais do horário explodimos já passei um monte gente sinceramente tem um monte de perguntas não dá pra responder tudo infelizmente assunto alimentação é super legal o Gil fala fácil tranquilo objetivo sabe então eu já convido ele pra participar no futuro a gente tem vários projetos legais aí online que logo logo a gente vai começar a pintar aí pra vocês tá o Gil ele também o Kamala desculpa coisa minha o Kamala ele também dá vários workshops palestras a gente vai colocar o contato dele procuram ele no Facebook também no Facebook tá como Gilberto Bassetto a gente põe também o link do Facebook dele procura ele ele tá sempre lá divulgando procurem saber mais o trabalho dele é super legal essa palestra vai estar também dentro da nossa plataforma agradeço de montão Gilberto assim eu que agradeço é muito importante assim a gente na Aradeva a gente tá muito feliz de ver tantos ex-alunos tantas pessoas aí trabalhando largamente levando a Orveda pra várias comunidades e várias sociedades culturas e cidades e tudo mais a gente tá muito feliz com várias linguagens é isso que a gente estimula muito o doutor Vassantilad que é um dos grandes nomes da Orveda ele fala que a Orveda tem um só mas existem várias lupas vendo mesmo a Irveda somos nós as lupas são as pessoas sabe então a gente precisa de e é um dos objetivos do curso gratuito mostrar pra vocês as várias lupas as várias visões que a Irveda possui na verdade é o mesmo a Irveda que a gente tá falando não é nada diferente aqui sabe então eu fico muito feliz e assim lembrando amanhã a gente tá de volta às 20 horas com a Sabrina falando sobre a importância da rotina diária pra mulher moderna pras mulheres modernas que é super importante a alimentação é o alicerce principal de uma boa rotina tem como eu disse pra vocês gente tem centenas eu não vou falar dezenas porque são centenas mesmo de perguntas não dá pra responder todas infelizmente a gente gostaria muito mas não dá tempo a gente ficaria na internet até duas horas amanhã eu aqui conversando e vocês viram que se deixar o papo vai embora a última vez a gente saiu eu vou contar uma coisa pra vocês a última vez que a gente saiu saiu eu, Kamala, Sabrina e o Badri que é um outro colega nosso também a gente foi comer no local vou recomendar esse local porque coisa boa tem que ser recomendada eles são da onde mesmo? do Congo comida vegana do Congo que tem aqui em São Paulo procura na internet eu não vou lembrar o nome exato mas a gente foi comer estava no Itaim no Itaim a gente sentou era umas 8 horas da noite a gente fechou o local o pessoal mandou a gente embora porque a gente comeu tudo se fartamos de comida boa sabe e a comida é muito boa mesmo sabe você comeu um nhoque de banana verde gente que que era aquilo é uma comida deliciosa mesmo então aí outra recomendação o pessoal colocou aí embaixo qual é o site do que vocês procuram as feiras orgânicas em todo o Brasil chama tá aí mas chama feirasorgânicas.idec.org.br e existe também um app que vocês puxam pro celular de vocês chama Responsa eu lembrei quando colocaram eu lembrei que vocês também podem puxar e vocês podem pela localização do GPS do celular de vocês vocês encontram qual é a feira orgânica mais próxima isso é muito importante gente a gente tem que divulgar mais essa informação vou até colocar esse site lá também embaixo desse vídeo aqui nossa vou colocar lá porque é uma informação pública essas informações a gente tem que divulgar mais e aí é isso que o Gil falou procurem também os centros como aqui a gente tem o SEAS em São Paulo a gente tem o Parque da Água Branca também que é muito importante procurem na cidade de vocês provavelmente tem também eles estão fazendo listagem e é muito legal por exemplo o SEAS em São Paulo não sei se vocês sabem eles fizeram um levantamento dos alimentos da época num raio de aproximadamente até Campinas eles até escrevem e isso pra nós Norveda é extremamente importante porque no Chara Kassamrita já diz pra nós que a gente deve comer os alimentos num raio de X quilômetros que eu não vou lembrar exatamente qual que é mas é exatamente isso que eles fizeram aqui no SEAS eles estão começando a fazer isso de pouquinho em pouquinho mais porque esses alimentos que a gente deve comer o que tá perto de nós sabe então procura aí perto da cidade de vocês e a gente coloque mais perguntas dentro do possível eu tô entrando devagarinho eu vou respondendo a gente tá aumentando a nossa equipe aí pra responder as mensagens de vocês tá bom agradeço de monte vocês agradeço o Cama lá novamente eu que agradeço põe aí pra ele voltar que daí ele volta gente e fiquem esperto aí no nosso canal do YouTube que logo logo tem uns vídeos legais que a gente vai fazer já estamos fazendo na verdade já estamos filmando e vai ter aí algumas novidades com o Cama lá também amanhã 20 horas a gente tá de volta uma boa noite pra vocês fiquem com a Ayurveda fiquem com os anjos aí namastê namastê tchau tchau gratidão quer terminar? ah sim eu quero terminar só dizer um sou muito grato de estar aqui com vocês muito feliz mesmo do convite do Eric também conversar com meu querido mestre Eric minha referência e é isso a alimentação é realmente muito importante sucesso na gestão da alimentação de vocês conte conosco pra o que precisar e agradeço aí pelas horas de compartilhamento pelas informações e conceitos que a gente trocou junto aí sucesso pra vocês e vamos estudar Ayurveda minha gente tchau tchau até mais um grande abraço até amanhã 8 horas estamos aí desliga a televisão vamos assistir palestra muito melhor tchau 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 tchau